Oi pessoal, meu nome é Fábio, hoje é dia 9 de setembro de 2020, quarta-feira. Semana passada eu gravei um vídeo aqui sobre o TAF, teste de aptidão física, mostrando como correr 2.400 metros em 12 minutos. Se você tiver curiosidade, todas as explicações, vou deixar o card aqui e no final a miniatura para você entender o que é o TAF. E prometi que essa semana eu ia fazer o mesmo teste, só que no meu máximo. Então hoje eu estou aqui para fazer o meu máximo. Tem alguns fatores desfavoráveis, mas isso não importa. Hoje de manhã eu fiquei sabendo que um triatleta novinho, 31 anos, chamado Felipe Manente. Felipe Manente, 31 anos, morreu, faleceu. Ele teve um mau súbito quando estava treinando natação, estava nadando, teve um mau súbito. Ele foi acudido, conseguiram reanimá-lo, mas logo em seguida ele teve outro ataque fulminante e não resistiu. Então eu não conhecia esse cara, sei que ele era bom, era aplicado. Ele era um dos organizadores de uma prova de triatlon chamado Fodaxman, que é pesadíssima, lá no sul do país. E então, meus sentimentos aí, a família, os amigos. E então assim, se por um lado eu tenho fatores desfavoráveis, eu tenho uma motivação muito grande para fazer esse teste hoje. Eu queria muito fazer um ritmo, um pace de 4 minutos por quilômetro, mas acho que não vai dar não. Estava projetando aí uns 4,15 aí. Vamos ver. Começou aqui, tem uma subidinha bem suave, mas... Dá para sentir um pouco. Está um pouco calor, enfim, não importa. Vem comigo, eu vou mostrar os números aí, que nem eu mostrei no outro TAF. Não vou falar, porque hoje a pulsação é lá em cima, respiração lá em cima, no máximo, no máximo. Então não vai dar para ficar falando não. Ok? Acompanha aí comigo. Então vamos lá, hein, já. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah 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 Uh Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 10, 5, 4, 3, 2, 1, acabou. Ai, Jesus. 2,74, 2,740. Bom, como você viu, foi pesado, senti, senti, mas beleza, fiz o máximo que deu, no final é difícil, mas é o que tem pra hoje, quem sabe aí um dia eu faço num horário mais fresquinho, deve ficar um pouco melhor essa marca aí, se eu tiver mais descansado, tem várias desculpas aí, mas não importa, não importa o momento, eu vim aqui e fiz o meu melhor, é o que tem pra hoje. Seguinte, obviamente corri sem máscara, marcação do GPS não é exata, não é 100% precisa, então é só uma referência aí tá, e tô sentindo o volume de treino aí, tô treinando pro Ironman, semana passada fiz o volume bem alto, domingo ainda fiz uma sequência de treinos longos né, corri 9km, pedalei 80km, ainda tô sentindo o treino de domingo, tanto que hoje é quarta, segunda e terça, meus treinos não renderam, mas isso é só pra contextualizar, é normal, eu tô aumentando o volume e tô sentindo, eu tenho que me adaptar a isso, mas tá indo bem, não pode desanimar, tem hora que dá vontade de dar uma reduzida aí, vai ter um momento pra reduzir, em novembro, dia 1º de novembro tem a maratona de Nova York aqui em Baruri, aqui onde eu tô correndo, se você puder vir, venha, então nessa semana da maratona eu vou reduzir os treinos pra fazer uma maratona sem estar cansado né, então vai ter um momento de descansar, e provavelmente na semana seguinte da maratona vai ser leve também, e é isso, se curtiu dá um joinha no vídeo aí, se inscreva no canal, vou deixar no final a miniatura pro TAF da semana passada, e pra maratona Maratona de Nova York, em Baruri, valeu pessoal, sucesso aí, tamo junto, um abraço, olha a caninha de bicicleta, aqui do lado Rio Tietê, mas não dá pra ver, falou!